De volta com o TVC desta sexta-feira e vamos direto para Campo Grande, porque segundo a ProSoja de Mato Grosso do Sul, o agricultor pode investir quase 30% a mais na safra 2022-2023. Os detalhes, com ela a Glória Maria. Bom dia Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. A próxima safra de soja será mais cara em Mato Grosso do Sul. O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho, André Dobachi, divulgou a estimativa nesta quinta-feira para agricultores e estudantes que participam da Ponta Agrotec em Ponta Porã. Segundo ele, o custo vai ultrapassar o ciclo de 2021-2022, subindo 27,12%. Isso significa que o produtor sul-mato-grossense poderá desembolsar mais de R$ 6.350 por cada hectare cultivado com soja. Mais informações é só conferir no nosso portal RCN67. É com vocês, Israel.